olá amigos estou aqui fazer este vídeo para vos mostrar como é que eu faço a gestão dos recursos florestais eu estou aqui a caminho de uma propriedade que eu estou a explorar é um pinhal por isso fica aí para ver este vídeo até já e o pinhal é este aqui eu quando comecei a tratar deste espaço o pinhal encontrava-se desta forma aqui como vêem o pinheiro cresce parece em canas de bambu fica junto ele não se expande muito porque as outras árvores ao redor não deixam desenvolver o que acontece ele cresce em altura à procura da luz do sol e criam estas varas muito finas e a idéia é ir desbastando por forma a criar espaço em volta da árvore para ela poder engrossar que é o caso aqui destes exemplos aqui estes exemplares já estão mais grossos porque tiveram espaço para se desenvolverem o pinheiro quando está muito junto ele não não abre os ramos laterais porque não tem espaço para isso não tem luz solar e tocam uns nos outros e começam-se a ferir e então se nós iremos desbastando o pinhal ele vai engrossando e vai crescendo lentamente o pinheiro tem aproximadamente a duração de 30 anos para chegar à idade adulta como podem ver este exemplar aqui ele este aqui deverá ter os 15 anos mais ou menos vocês podem ver pelos nós se chegarem aqui aos nós e começarem a contar aqui desde desde o solo até aqui primeiro nó segundo terceiro quarto quinto 6 de 7 8 9 10 11 12 13 14 tem cerca de 15 anos este pinheiro como vêem 15 anos para se formar uma árvore deste deste porte ele ainda mais 15 anos já se torna-se uma árvore adulta há uns anos atrás quando se fazia a exploração da resina nós chamávamos os pinheiros de sangria as empresas que exploravam as resinas pagavam os proprietários essa exploração da resina então era era um gosto toda a gente queria ter pinheiros de sangria para poder rentabilizar os seus recursos não é as florestas então as pinheiros de sangria eram pinheiros que quando atingisse uma certa grossura eles eram raspava-se a casca cerca de um metro e depois colocava-se aqui uma uma chapa a resina escorria por essa chapa e depois levava aqui um pregozinho e levava aqui uma malga de gela nós chamamos de púcaro para recolher essa resina passado um tempo quando o pinheiro começava a secar aqui na zona do corte era feito novo corte no outro lado e então ele começava a sangrar no outro lado e recolhia essa resina um pinheiro de sangria podia produzir resina durante toda a sua vida e então as pessoas abdicavam do corte do pinheiro para lenha produziam resina com ele estão aqui três pinheiros juntos eu vou ter que cortar um destes três ou seja vou escolher o que tiver mais torto vou escolher aquele que tiver o mais mais curto deles que não tiver e e vou cortar portanto já como podem ver este terceiro aqui deste pinheiro aqui lá em cima no topo reparem ele tem uma forquilha nunca será uma grande árvore porque esta árvore nunca vai ter o desenvolvimento correto porque vai nascer ela em dois ramos diretrizes e vai atrasar o desenvolvimento da árvore portanto o pinheiro que eu vou deixar destes três será este que está aqui à nossa frente que está com os ramos mais vigorosos lá em cima é um pinheiro que tem o tronco reto e até fica mais bem posicionado porque é uma zona de passagem que eu criei para ter acesso ao pinhal e como deste lado já não tem nenhum a crescer vou cortar aqueles dois mas estes dois vão cortá-los mas por enquanto só vou cortar um porque para o ano seguinte vou cortar este ou seja este ano vou cortar este para secar para utilizar para utilizar a palanha vou dar espaço a estes dois para se desenvolverem e depois para o próximo ano corto este e assim terei este pinheiro que se vai tornar árvore adulta e fica aqui um espaço com cerca de metro e meio um raio de metro e meio em toda a volta livre para ele se desenvolver como veem aqui está um exemplo já cortei este pinheiro há uns tempos atrás porque estava junto de três vou deixar aquele mais grosso que direito e depois no próximo ano vou cortar este aqui que está logo encostado porque está torto e vai dificultar o desenvolvimento deste aqui outra dica que vos quero dar é estas varas mais miúdas são pinheiros que vão ter dificuldade em se desenvolverem porque como vou deixar por exemplo este aqui já está um pinheiro forte não vou cortar eu vou deixar este e aquele vai ter dificuldade em se desenvolver eu venho aqui corto e tenho uma vara delgada comprida para utilizar na horta para fazer o suporte das plantas por exemplo por isso é que ainda não cortei estou à espera se me fizer falta chego corto e utilizo para esse efeito para fazer suporte de plantas este espaço aqui também pertence ao mesmo terreno como veem está aqui a divisória aqui é o vizinho do lado que não faz a manutenção como veem está bastante vasto e eu aqui já a ralei mas não cortei muito eu aqui estou a fazer de propósito deixar pelo menos este espaço aqui com pinheiros mais miúdos porque também quando precisar de uma vara para suporte de plantas é aqui que eu venho colher vou sacrificar alguns não é porque eles vão desenvolver como deveria ser porque estão muito juntos mas em contrapartida eu tenho cá varas delgadas para fazer então outras construções para fazer paliçadas portões para fazenda etc vários trabalhos com madeira miúda eu tenho hipóteses de vir aqui buscar esta zona aqui digamos que é a divisória principal dos vários terrenos que estão aqui nós aqui chamamos de com meada ou viso viso o que quero dizer com isto é digamos que é a crista da montanha se repararem é quase uma linha reta e aqui deste lado as águas correm para ali quando chove e deste lado as águas vão correr para aquele lado ou seja os antigos faziam a divisória segundo o corrimento das águas esta é a crista da serra portanto daqui é um dono daqui é outro dono entretanto estas parcelas aqui foram divididas depois por vários proprietários a forma que os antigos tinham para marcar a divisória dos terrenos era através de marcos está aqui um exemplo vocês se repararem normalmente era colocadas pedras aqui em volta para proteger os marcos de alguém que viesse cortar uma árvore para não cair em cima animais que andam por aqui a procura de alimentos a escavar para também não desenterrarem o marco e o que acontece estas primeiras pedras só servem para proteger o marco e ajuda a sinalizado também no fim disto estar cheio de matéria morta às vezes torna-se difícil localizá-los e para a gente saber se isto é um marco vocês se escavarem aqui de um lado e escavarem do outro vocês escavam de um lado e escavam do outro e o que é que vão encontrar vão encontrar aqui duas pedras laterais que estão no mesmo alinhamento da pedra principal que nós chamamos de testemunhas esta pedra aqui foi colocada pelo dono deste terreno e esta pedra aqui foi colocada pelo dono do terreno contigo isto para que quando eles vieram fazer a divisória deste terreno eles entraram em acordo e disseram que pronto é aqui que nós vamos partir os terrenos então são as testemunhas digamos que a natureza é muito difícil a natureza apresentar uma formação como esta duas pedras laterais encostadas a uma pedra principal até pela altura esta está mais alta estas estão ao mesmo nível se vocês virem a natureza das pedras não é a mesma pronto e era assim que faziam a divisória dos terrenos era aquele material que existia na altura e pronto e as pessoas tinham que recorrer aos recursos que havia e muito bem porque este aqui é um material que resiste muito tempo os fogos passam as pedras continuam cá e esta era uma forma prática de dividirem os terrenos fica desta forma se vocês repararem mais ou menos de 20 em 20 metros às vezes depende há pessoas que gostam de marcar isto mais mais ralo outros mais mais vasto andei cerca de 20 metros temos aqui outro marco reparem cá está a pedra ao alto depois se a gente escavar vamos encontrar aqui a lateral aqui está ela não vale a pena estar eu ponho aqui sempre umas maiores para marcar e ali ao fundo está o outro digamos que aqui já são 30 metros mas estes 30 metros aqui de um para o outro é porque este marco aqui vai fazer um ângulo este marco este marco aqui se repararem eu quando andei a fazer limpeza eu segui a diretriz dos marcos estava a ir em frente e depois acabei por descobrir ali mais em baixo reparem que agora aqui vira para a esquerda e descobri aqui mais em baixo outro marco e é para aqui que vai a ligação do terreno naquele tempo era assim que faziam as divisórias como veem tenho aqui a divisão de um terreno para o outro agora a limpeza do pinhal que é que consiste eu quero começar por tirar esta primeira linha que faz a separação do terreno vizinho primeiro objetivo é limpar eu primeiro tirei aquelas varas muito miúdas que não me servem para nada vou-vos dar aqui um exemplo logo este pinheiro aqui muito miúdo nem para lanha serve porque é trabalho que eu vou a ter ter que transportar ter que processar depois meto no fogão e arde-nos tanto a não ser um ao outro pronto para ajudar a fazer o fogo mas não me servem de nada então quando eu comecei a fazer a limpeza deste pinhal foi a derrubar todas estas varas mais miúdas por forma a conseguir passar pelo meio dos pinheiros eu aqui não tenho espaço para passar eu iria tirar estes dois tirava aquele, aquele além já deixava outros pelo meio e à medida dos anos eu vou limpando eu vou tirando agora nesta fase atual eu estou a eliminar estas varas aqui que já servem para já fazem bons pedaços de de lenha já saem daqui bons troncos para lenha algumas as mais direitas e sem deficiências utilizo para suporte das plantas lá está utilizo na agricultura as outras vou tirando para lenha eu não vou queimar só lenha miúda entretanto vou ter que cortar uns pelo meio mais grossos para me dar também suporte de fogo no fogão por isso está aqui outro exemplo vou deixar este pinheiro grosso vou cortar o mais torto será este aqui que está do lado da inclinação do terreno porque vai ser tem tendência em cair vou cortar este já para lenha para o próximo ano corto este os recursos do pinhal eles oferecem-nos muita, muita coisa oferecem-nos as pinhas quando o pinhal já tem uma certa uma certo ano neste caso tem 15 anos reparem já começa de aparecer umas pinhas aqui pelo meio que são uma boa forma de obter o fogo para acender lá no fogão é importante a limpeza do pinhal até pela questão de prevenir os incêndios eu queria ver se comece também a retirar alguma desta caruma sempre porque quando vem o fogo isto é muita matéria inflamável que aqui está para ajudar a propagação dos incêndios também quero como já disse aqui alargar esta faixa para criar uma separação também na copa das árvores o ideal seria um metro para cada lado eu depois ainda vou falar com o proprietário do terreno se me deixa pelo menos tirar aqui mais uma fiada de pinheiros aqui nesta lateral mas no meu lado eu vou cortar até um metro ou mais e aqui encostado à extrema até mesmo aqueles que ficam vou deixar mais espaço em volta os que ficam aqui na distância de um metro e meio esses vão ficar por exemplo com um raio de dois metros e depois ali mais para o interior já podem ficar mais juntos está aqui um marco como veem já está mais espaço para o meu lado do que para o vizinho este marco aqui se vocês olharem se vocês olharem o alinhamento da abertura há mais espaço já para o meu lado precisamente já para criar aqui uma maior separação o pinheiro também nos dá a caruma para fazermos a cobertura para fazermos a cobertura nas nossas plantações há duas pragas que atrasam o desenvolvimento do pinhal é o brugo que é a larva processionária que faz um casulo no topo dos ramos e depois vai comendo as folhas e por vezes mata o pinheiro por asfixia ou seja come as folhas e o pinheiro e a planta deixa de ter folhas para respirar e acabam por secar grande parte grande maioria não termina em morte o pinheiro acaba por conseguir sobreviver ao ataque dos brugos no entanto eles atrasam um bocadinho o desenvolvimento neste ano porque claro comem-lhe as folhas e ele vai também de circulação de seiva e atrasa um bocadinho a outra praga que afeta o pinheiro é um escravelho que se alimenta das pontas dos ramos ele vai comendo aqui estas gemas ele vem aqui começar a comer alimenta-se destas gemas e então esse escravelho transporta na saliva um parasita que depois entra na corrente da seiva do pinheiro esse parasita ao entrar na seiva vai se desenvolver no interior do tronco e o que é que acontece ao desenvolver-se no interior do tronco é uma pequena larva que vai minando por completo o tronco vai comendo 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 e o pinheiro fica como que um queijo cheio de buraquinhos uma espécie de queijo uma forma de vocês identificarem esse mal é verem aqui através da casca a resina a escorrer que é as furações que essa larva faz o pinheiro aí morre por falta de seiva ele seca por falta de seiva a lenha desse desse o pinheiro afetado por esse mal os próprios restos os resíduos orgânicos do pinheiro ficam contaminados com esse parasita e devem ser queimados retirados do local porque vão transmitir essa doença para os pinheiros vizinhos essa é que é a nossa grande preocupação atual porque não há não estamos a ter forma ainda de combate a essa praga simplesmente existem umas armadilhas que os municípios costumam colocar à beira das estradas que são uma espécie de funis juntos uns com os outros e no último copo tem lá uma hormona feminina desse parasita para atrair um macho os machos ao serem traídos por essa hormona caem dentro daqueles funis e ficam retidos lá dentro por isso não retirem essas armadilhas que é o único combate que ainda temos para essa praga está aqui outro exemplo que vou ter que cortar foi um pinheiro que não resistiu e tombou com o vento e vou cortar também aqueles que estão tortos aquele ali mais grosso também vou cortar aqueles mais miúdos e já fica aqui um espaço já a ralo para os outros se poderem desenvolver por isso eu não ando a cortar à toa porque eu podia chegar a ir numa ponta começar a cortar para lanha mas eu se for cortando estes que vão caindo os outros que estão mais tortos o que é que acontece eu vou abrindo o pinhal ele vai ficando mais com mais espaço para desenvolver e terei sempre lanha disponível durante os outros os próximos anos durante os próximos anos eu vou ter sempre lanha para ir cortando vou deixando os mais grossos e o ideal é fazer criar várias faixas diferentes com vários estágios digamos assim há algumas partes que estou a deixá-las mesmo fechadas para atrasar o desenvolvimento do pinheiro porque assim eu vou chegar ao ponto de um sítio ter pinheiros grossos e no outro ponto vou ter pinheiros mais estreitos para quê? quando chegar a atingir a idade adulta de um pinheiro maior eu tenho troncos grossos para lanha e venho aqui depois na parte mais miúda buscar os paus mais finos para acender entretanto quando eu cortar a outra zona onde o pinheiro já estava grosso vai ficar com espaço livre para dar lugar a nova geração de pinheiros essa também é outra forma de fazer a gestão das florestas paraибir pincel 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já tenho visto aí no mato árvores cortadas aqui a um metro. Eu deixo aqui uma dica. Nunca cortem as árvores a um metro. Cortem sempre o máximo mais renta ao fundo. Não digo totalmente no fundo para não ir com a ferramenta às pedras. Mas cortem o máximo renta ao fundo. Por uma razão. Ao cortar a árvore aqui no meio é feio. É um problema estético. É feio. A gente ir numa floresta e ver as árvores cortadas a meio. Se é para derrubar a árvore cortem-na pelo fundo. Para já fica... é menos isto que fica lá a incomodar. A gente às vezes quer fazer uma atividade, uma passagem. Está a incomodar. É um obstáculo. É um pedaço que fica ali a ganhar fungos, bactérias. Vai propagar parasitas às árvores vizinhas na sua decomposição. Se cortar no fundo. Tudo o que tiver acima do solo é para tirar. Porque não há necessidade de ficar na floresta. E é isto. Este era o vídeo que vos queria mostrar. Espero que tenham gostado. Deixem aí o vosso like. E até uma próxima. Tchau. Tchau.